Muitas pessoas têm recorrido ao uso de computadores, smartphones e trabalhos online e o uso excessivo desses dispositivos podem levar a um cansaço visual ou até mesmo um prejuízo na sua saúde ocular porque todos esses dispositivos emitem uma luz chamada luz azul. Essa luz azul pode causar alterações no tecido retiniano e também pode provocar lesões na córnea. Os óculos com filtro de luz azul podem ser muito benéficos nessas situações.